Novamente teve um jogador expulso e eu acho que um ponto da partida foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava com o jogador a menos e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente. Como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Abel, boa noite. Emílio Bota, do Gé. Não sei se você já comentou contra o Atlético sobre a função do Mike. Queria que você explicasse de que maneira você acha que os atributos dele oferecem para você, taticamente, que talvez outro jogador daquela função não ofereça. E uma segunda pergunta, se você me permite, é chato perguntar de arbitragem, mas queria que você repercutisse essa nova expulsão sua e se você considera... Amarelo, perdão. É o cartão que você... Não foi expulso, não. É, como é que é? Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Exato. Lá em Portugal dizemos assim, uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Tudo bem, essa nova suspensão sua, de que maneira que você observa essa arbitragem? Talvez o Luiz Castro tenha reclamado na mesma proporção e não tenha tomado o cartão. Obrigado por essa observação, muito bem feita. Até na última frase, mas em relação ao árbitro eu tenho um pacto e não vou falar. Tchau.